Clube do Livro, por aqui na 103.3, Unicinos FM, também na TV Unicinos, o assunto de hoje é Areia nos Dentes, do Antônio Schercheneski, e a gente vai chegar agora ao final da história, mas uma coisa muito importante também de dizer é que o livro Areia nos Dentes não tem esse nome por acaso, né, porque areia é o que a gente mais lê, talvez, nessa história, tem momentos que aqui areia, realmente, tu até sente areia nos Dentes, então, de tantas vezes que ele fala sobre areia Tu sabe que enquanto eu tava lendo, assim, eu ficava sempre pensando naquela atmosfera, assim, daquele lugar, com aquele sol meio baixo, aquele calor, assim, aquelas coisas bem clichês que a gente pensa do faroeste, do deserto, assim, uns cactos, aqui tu olha só areia, assim, nossa senhora, o que que é isso? Devia ser um calor, pra caramba! E Mavraque, então, né, começa a ser tomada por zumbis, né, nessa parte da história que a gente já está, né? Isso. Aliás, eu não gostei muito do nome Mavraque pra cidade, seria bem chato, assim, só me parece aqueles nomes desinventados, assim, sabe, de novela da Globo, assim, coisa meio... acho que Mavraque seria do lado de Serro Azul, talvez, de perto da... Tubiacanga! É, Tubiacanga, mas... Sei lá, Montenegro... Quando começa, quando começa a ler Mavraque, fica pensando nisso, mas depois, ok, depois ele diz por que é Mavraque, por que é Maverick e tal, e perdeu as vezes, mas no começo não tinha curtido muito, mas enfim, os zumbis estão chegando na cidade e é uma das partes que eu mais gosto do livro, aliás, é essa parte dos zumbis. Apesar de demorar pra chegar e quando chega é rápida, ele consegue escrever de uma forma que tu meio consegue sentir aquela atmosfera meio, sabe, do terror, assim, de tu tá andando por ali e tem um zumbi chegando e as pessoas que acabaram de morrer na história estão retornando e não são mais as mesmas. E as pessoas da cidade não esperam que aquilo aconteça, né? A não ser o Miguel, né? Ninguém entende nada, né? A não ser o Miguel, claro. Essa parte foi a mais decepcionante pra mim. Sério, Fê? É que eu não gosto de zumbis, sabe? Tipo, que nem tu disse ali, eu não gosto de... Não me agrada, daí quando entrou, deu, ah, não. Ah, eu tava esperando o tempo todo pra essa parte do zumbi, entendeu? É, eu até nem... Numa parte da história eu nem lembro mais que ia ter, porque não chegava nunca. Eu queria ver tocar o terror no lugar, entendeu? É, eu achei que não ia ter, que eu tinha entendido errado, assim, mas aí quando não chegou do ar... Eu queria tocar o terror no lugar, eu queria que chegasse logo essa parte aí. E é legal porque existe aquela parte que o Marlowe bate na casa do Miguel Ramirez, o Miguel, claro, não quer deixar o cara entrar, porque afinal de contas são inimigos, né? Mas, fim das contas, né... Tem que deixar, porque... Tem que deixar, né? Até porque ele queria também tirar do Samuel o que que eles estavam fazendo lá no porão, então é um jeito. Eu acho uma parte bem legal do livro é quando ele vai começar a contar essa invasão dos zumbis na cidade. Retornar debaixo da terra é a maior violação possível à natureza, é um estupro à lógica. Os cadáveres, cansados do esquecimento, retornam raivosos. Alguns em melhor estado, apenas com umas dezenas de vermes comendo suas casas. E aí tu já vai fazendo na tua imaginação como é que esse povo sai da terra, né? E ele contou bem direitinho a questão do Martin, quando ele morreu, ele levou um tiro no pé dos intestinos, né? Daí ele fala que os intestinos estão saindo pra fora. E o reverendo, aquele William que morreu também, ele morreu queimado, ele tá todo queimado. Dá pra imaginar bem essa parte, gente. É, é bem legal. Eu achei bem bacana essa parte, porque eu gosto de filme de zumbi, então eu achei bem legal também tudo aquele... Como o Shoshonesk, ele traz esse imaginário também do zumbi e as regras do gênero também ele traz aqui pra dentro do livro, então eu achei bem legal. E a parte, sabe, que eles vão correndo atrás... vão correndo? Vão chegando perto das pessoas de forma que eles conseguem, né? E o desfecho do Miguel, certamente, eu acho que é um grande destaque, porque o Miguel, ele acaba sendo mordido pelo zumbi, né? Porque, se não me falha a memória, é o próprio filho dele, né? Não, ele é o Leon. É o Leon. É, vamos retomar, não é o Samuel, é o Leon. O Samuel é o que o Sérgio matou. É verdade. E daí o que entra na casa é o Leon, porque o Leon diz, ah, eu tenho como provar que eu não matei o Martin, teu filho. E daí ele deixa ele entrar na casa. Daí eles ficam os dois fugindo dos zumbis dentro da casa. E daí eles sobem pro andar de cima, pegar munição, eu acho. E aí o Leon fala alguma coisa pra ele... Não, daí o Leon foi mordido na perna por um zumbi. Ah, é verdade, é certo, sim. E daí ele tá caído no chão. Ele foi mordido pelo Martin, pelo Martin. Ele foi, né? Sim. Tá entendendo? E daí, logicamente, ele virou um zumbi. Só que ele meio que se fingiu, assim, de morto, eu acho, né? E daí o Miguel chegou perto dele pra ver como é que ele tava, se ele tava fingindo alguma coisa assim. E daí ele foi lá e mordeu. Tu entende? Então o que acontece? O Miguel tem que atingir o próprio filho. Tu tá entendendo? Porque o Martin morde o Leon. E aí o Leon questiona se ele vai ter coragem, né? De, enfim, atingir o filho porque eles precisam transpor aquele espaço. E aí ele atira, inclusive, no filho. Mas, enfim, uma vez mordido, cara, você vira um zumbi. Não tem jeito. É, porque ele não se ligou disso, né? E aí foi o que aconteceu, então, né? O Leon virou um zumbi e aí acabou mordendo o Miguel. Mas, uma fraca que quase toda virou zumbi, né? Porque tem um momento ali que Deus os acuda, né? E aí Miguel virou um zumbi e saiu por aí zumbizando. E daí, no final, na parte que ele mata a Viena, o Juan, ele tinha que ter matado o pai dele. Matado não, né? Porque ele já tava morto. Isso. E deu o que ele fez. Ele matou a Viena. Pra salvar. Esse era o amor dele, enfim. E daí ele se abraçou no pai e o pai... Mordeu ele. Mordeu ele. Eu acho interessante que o livro todo fala sobre a morte, assim, né? Que a morte no faroeste, ele era comum, né? Sim. E o escritor fala que a nossa vida hoje é tão protegida, assim. E daí, quando eles viram um zumbi, parece que foi uma coisa mais sensível, né? Que o pai não quer atirar no filho, que é zumbi. E o filho depois não quer atirar no pai. Então, mostra essa sensibilidade mesmo que seja aquele jeito durão deles, né? Sim. E é uma forma do... É a reconciliação do filho máxima, na verdade, né? E eu fico impressionada com aquela cena, porque a Viena tá dizendo o que que acontece. O Miguel vem pra cima da Viena. Ele não vai pra cima do Juan. E aí a Viena diz, tem que atirar, né? Diz pro Juan, tu tem que atirar, tu tem que atirar. Atira logo, ele tá vindo pra cima de mim. Ele vai me morder. Ele já tá morto, tu não vai matar ele. Tu não vai matar ele. E aí o Juan, pra ver como ele é tão medroso, ele é tão medroso que nesse momento, além, ele juntou o medo dele, o fato de ele ser um medroso de marca maior ainda, com o fato de que era o pai dele. Ele não tinha, ele não conseguia atirar no pai. Só que ele acabou escolhendo morrer também, né? E escolhe, então, matar a Viena, dar um tiro na Viena. E aí o pai, obviamente, se dirige a ele e acaba mordendo ele. E ele vira um zumbi. E esse pandemônio naquele deserto, naquela cidade, naquele vilarejo, todo mundo correndo de zumbi, nessa a Maria, que é a esposa do McCoy lá do Saloon, também tá fugindo e é pega pelo Thornton, coloca ela em cima do cavalo e eles vão também fugir. Só que eles encontram o Sérgio, né? Que é lá o neto do Miguel. Eles encontram o Sérgio e eles também recolhem o Sérgio. E eles conseguem fugir, então, desse vilarejo, constroem uma família, quer dizer, aquele... Pelas pessoas mais desconexas, assim, tipo, aquele xerife, todo certinho, conservador. Que nem era da cidade, na verdade, né? Acaba ficando com a... Tipo, resumindo a cidade... Mulher do Saloon, a prostituta, digamos assim, né? Uma coisa que a gente acaba descobrindo é que foi ela quem chamou o Thornton pra ajeitar ali toda aquela situação, porque foi o McCoy quem matou o filho do Miguel lá, o... Porque ela tinha um caso com o Martim. Sim, o Martim. Porque ela tinha um caso com o Martim, então o McCoy foi lá e matou. Toda essa confusão aconteceu por causa disso, né? Quase de uma... De uma pulada de cerca ali, né? A coisa acabou indo pro... Pras trevas ali, pra... E... Mas até que tu falou ali antes do medo do Juan, eu até nem li aquilo como um medo, eu li mais como um amor pelo pai, uma coisa que... Não, com certeza foi, tu entende? Só que aquilo ali tudo se juntou ali. Talvez se ele fosse mais destemido, se ele sempre fosse destemido, ele não ia pensar duas vezes, entendeu? O que ele ia pensar? Eu posso fugir com ela, entendeu? Tá? Ele já tá morto. Sabe? Então eu acho que isso aí foi uma coisa também que contribuiu, assim. E é curioso que o próprio escritor, ele fica realmente surpreso por não conseguir fazer um final feliz entre, sei lá, um homem e uma mulher e tal. Tem que ser a história do pai e o filho. E só pra dizer que o Sérgio acaba sendo a raiz da família do escritor, né? Do Juan escritor. Então... Tá aí, areia nos dentes, então, destrinchado aqui pelo nosso Clube do Livro. A gente nem falou, mas tem uma relação ali da noite também que o escritor faz, né? O Juan escritor faz, ele fala o tempo todo que a gente tem medo da noite, né? Que o ser humano tem medo da noite, isso é comum. Não é à toa que construiu as grandes cidades e acabou colocando muita luz nessas grandes cidades pelo medo da noite e tal. E depois ele faz uma relação ali com o avô, que era o Sérgio. O avô Sérgio, que ele tinha, ou o Miguel, não lembro, quem é o avô dele é o Sérgio ou o filho do Sérgio. Me esqueci essa parte. Mas, enfim, mais uma relação com o avô dele, com o Sérgio, porque ele é a criança que relembra... Sim, ele já conseguia pegar no sono às vezes, mas quando conseguia, ele se acordava de madrugada, assim, assustado. Assustado, ele tinha medo da noite, enfim. Mas então... Medo dos mortos que habitam à noite. Você! Exatamente, uma coisa meio Zé do Cachão agora. Invoquei o Zé do Cachão. Vamos invocar, então, outra pessoa aqui agora, um baldecer agora para ler um trechinho do Anos Bens para nós aqui no Clube do Livro. Confere aí. Acendeu um cigarro. Uma insignificante chama na noite. Nosso Senhor eviscerou a barriga rocheada do céu e uma furiosa tempestade foi despejada sobre o povoado. Não me seguiram? Pensou. A chuva vai apagar qualquer traço. Na manhã seguinte, Martim Ramírez foi encontrado morto. Para fechar nosso Clube do Livro, então, Arianos Dentes e Antônio Xerxenés. Vamos rapidamente aqui para as nossas considerações finais. Posso começar contigo, Camila? Pode, então. Ah, eu acho que é um livro bacana, interessante. Um livro de verão, assim, e aqui não existe nenhuma, não existe aqui nenhuma, muito pelo contrário, o livro de verão tem que ser bem gostoso de ler. Por que eu digo livro de verão? Porque ele é muito ágil, então tu vai ler e rapidamente acabou, entendeu? Porque ele é muito ágil, muito rápido, as páginas, ó, vão passando. Com todos aqueles elementos típicos de faroeste, quem gosta de faroeste, quem gosta de zumbi, então, maravilha, vai ser muito legal. Acho que a metalinguagem presente no texto é muito bacana, esse recurso que o Xerxenés que utilizou para o livro. Isso é muito interessante e, enfim, a própria questão de pai e filho aí não adianta. Isso está sempre, de alguma forma, nos nossos livros, aparece de vez em quando, isso sempre dá pano para a manga. Eu acho muito interessante, tanto na história quanto na narrativa do escritor, essa dificuldade de relacionamento entre pai e filho. E isso é uma coisa bacana, sempre rende. Acho ótimo. Gabriela Clemente. Eu super recomendo também, acho um livro bem bom para sentar e ler, assim, tem um tempo, vou ler todo em um dia, né? Que nem eu fiz, eu estava no feriado, né? Mas eu achei bem bom mesmo, recomendo, não só para o público juvenil, enfim, acho que para a gente também. É um livro interessante justamente porque junta esses elementos do faroeste, do zumbi e tal, nos Estados Unidos não é aqui, blá, blá, blá. Achei muito legal mesmo e também essa questão da linguagem é muito interessante porque a gente está acostumado a ler livro padrão, assim, e quando a gente pega um livro, assim, é muito interessante mesmo. Então, além da história, é um ingrediente a mais, assim, que nos prende e nos faz gostar do livro. Fernanda Schmidt? Bom, eu concordo com o que a Camila e com a Gabi falaram, mas agora eu fiquei pensando, com a Gabi falando, parece um livro bom para ler no ônibus, assim, sabe? Sim. Que, tipo, é fácil de ler, né? É. Não, mas eu recomendo muito a leitura, acho que é super válido, assim, acho que principalmente para o público juvenil, enfim. Eu acho que é uma história bem criativa, assim, a narrativa é envolvente, traz coisas novas, assim, então vale a pena. É, eu acho que narrativa, narrativa e narrativa, as três coisas mais bacanas que temos aqui no livro do Chechenesk. Na forma como ele conta a história também achei legal, assim, não só a narrativa, mas até o próprio jeito, né? As palavras que ele utiliza, as formas, as frases que ele também faz para poder contar a história, eu achei muito bacana, vale a pena conferir. Até porque o Chechenesk, como a gente falou no começo do programa aqui, na biografia dele, foi apontado pela Granta como um dos 20 escritores brasileiros, assim, sabe? Promissores, e esse é o primeiro romance dele também, né? Primeiro e único até agora. Então, acho que ele tem muito pela frente e a gente pode ver, vai ler muita coisa boa ainda do Chechenesk, além desse, claro, Arena dos Dentes que a gente comentou hoje aqui no Clube do Livro. Fechando, então, por aqui o programa, Fernanda Schmidt, Gabriela Clemente, Camila Queu, valeu pela participação com sempre. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, até a próxima. E semana que vem temos mais Clube do Livro por aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri